Olá pessoal, eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar o módulo 8 do seu material, então pegue seus livros e vamos começar. O tópico então é plural, plural dos substantivos, ok? So let's begin, então vamos começar? Yeah? Alright, let's... So, as you know, I'm going to close the camera in order to make you focus only on the content, ok? In the content. Como vocês sabem, eu vou fechar a câmera para vocês focarem apenas no conteúdo, ok? Let's go! Bom, guys, como eu falei, o nosso tópico é plurals, ok? São os plurais. Quais são as regras? Qual é a regra geral, tá? Então, olha só, na língua inglesa, assim como em português, nós temos plurais regulares e plurais irregulares, tá? Então, a gente vai começar por aqueles substantivos que formam o seu plural com o acréscimo de S, tá? É o radical da palavra, tá? Esse é o mais comum, tá? A maioria, a maior parte das palavras em inglês se formam assim, acrescentando S ao nome, ok? Ao substantivo. Exemplo, tiger, tigers. Cousin, cousins. Subject, subjects, ok? For example, here, a tiger is a wild animal. Se eu fosse dizer isso no plural, tigers, aqui embaixo, ó, tigers are wild animals. Então, olha só, tigers foi para o plural, animals também foi para o plural, ok? Existem, no entanto, os casos especiais, tá? Que casos são esses? Aqueles, por exemplo, em que a gente acrescenta ES ao radical da palavra. E quais são esses substantivos, tá? Que a gente acrescenta ES aos substantivos que são terminados em S, SS, SH, CH, X e Z, por exemplo, ok? Então, eu tenho, ó, lens. É lente no singular, lens. Apesar de estar terminado aqui com S, esta palavra é singular. Mas como assim, Vanessa? Nós temos isso até em português, ó, lápis. É terminado em S, mas não tá no plural, tá? Um lápis, dois lápis. Inclusive, ele é irregular. Mas olha só, no inglês, terminou em S, a gente vai colocar ES para a formação do plural. Terminou em SS, SH, CH, CH, X, Z. Vamos acrescentar S. Outros exemplos, ó, bus, buses, cross, crosses. E assim vai, ok? Exemplo em frase. The toothbrush, que é a escova de dente, ok? The toothbrush is the best in the market. Tá? E aí ele tá aqui no singular. Vamos ver o exemplo dele no plural. Vamos pra outra parte aqui da pochila. Those toothbrushes are the best in the market. Então, ó, toothbrushes é S, ok? Acrescido ao radical da palavra, tá? Toothbrush, escova de dente. Agora, atenção. Há palavras que terminam com CH e tem som de K, ok? E estas vão fazer seu plural somente com acréscimo de S. Exemplo, ó, epic, ok? Epic, epics. Monarch, monarchs. Stomach, stomachs, ok? E também há casos em que você... É o caso do Y, tá? E do O. Exemplo, ó, há duas possíveis formações do plural das palavras terminadas em Y e as terminadas em O, tá? De acordo com a letra que há exanteceder. Ou seja, se antes do Y vier uma vogal, é de um jeito. Se vier uma consoante, é outra, ok? É, vamos ver os exemplos aqui. O caso do Y precedido de uma consoante, o que você vai fazer? Você vai suprimir o Y e acrescentar I-S, tá? Exemplo, ó, ferry, ferry, olha o plural, sem o Y. Suprimir significa retirar, tá? Ferry, ferries, com I-S. Enemy, enemies, ok? Exemplo aqui de, com O, negro, negros, acrescenta I-S. Ó, no caso de O, acrescenta-se I-S, tá? Até aí, eu espero que esteja tudo bem. Well, let's go on. Então, vamos continuar, ok? Pay attention. Lembrando, então, tomato, ó. Terminou em O, acrescentei S, tomato, tomatoes, ok? Ferry, porque ele termina em Y, mas é precedido de consoante, o que a gente fez? Suprimiu Y, acrescentou I-S, ok? Vamos aos outros exemplos. No entanto, porém, se o Y ou o O forem precedidos, antecedidos de vogal, o que a gente vai fazer? Vai simplesmente acrescentar S. Olha lá, radio, radios. Studio, studios. Olha lá o com Y. Day, days. Key, keys. Ok? I hope you got it. Espero que vocês tenham entendido. OBS aqui. É sempre importante a gente tratar dessas observações, desses pormenores, das, talvez, regras, né? De exceções às regras. Muito importante ver isso. Olha lá. Alguns substantivos terminados em O têm duas possibilidades de plural, tá? Somente com o acréscimo de S ou adicionando ES à palavra. Olha lá. Mosquito, mosquitos, ok? Alright? Ou mosquitos, ok? Mosquitos, ok? Com ES também, tá? O que mais que nós temos aqui? A outra, tem mais um exemplo. Zero, zeros, só com ES, zeros. Ou zeros, com ES, ok? E outra exceção aqui, ó. Quando a palavra terminada em O, é outro OBS, tá? Quando a palavra terminada em O for de outra origem que não seja a língua inglesa, ou forem apócopes, por exemplo, palavras que são reduzidas. Exemplo, tattoo. Tattoo vem de tatuagem, né? Então, tattoo, for example. Ela é reduzida. Então, se elas forem desse caso, o que a gente faz? Na formação do plural, se adiciona apenas o S, tá? Ainda que o O seja precedido de consoante, ok? Mesmo que seja precedido de consoante, ok? Temos aqui, ó, kilo, por exemplo. Kilos, ok? Porque ele é a abreviação de kilograms, tá? Ele é uma palavra reduzida. Ó, zoos, zoos, kilo, kilos, memo, memos, video, videos, ok? E o caso do F? Comumente, a gente aprende que as palavras terminadas em F, tá? Ou FE, vão formar o seu plural com VES, tá? Entretanto, essa regra não é uma regra, assim, 100% real. Não é só assim que forma o plural de palavras terminadas em F ou FE, tá? Existe um número limitado de palavras que fazem seu plural dessa forma, tá? São elas, por exemplo. Calf, heath, knife, leaf, life, love, self, shelf, thief, wife e wolf. Eles, sim, formam com VES no plural, tá? Exemplo. I'll cut the apple into halves, ok? Aqui, ó, duas metades, halves. One for you and one for me, tá? Vou partir a maçã em duas metades, uma pra você, outra pra mim, tá? They live by themselves, ok? Themselves, ok? Come on. Another one. Outros substantivos têm duplo plural, tá? Sendo possível, então, fazer esse plural, pluralizá-los com o acréscimo de S, com a mudança pra VES, por exemplo, tá? Então, olha só. Dwarf, dwarfs. Elf, elves. Ok? Hoof, hooves. Ou, então, hooves. Scarf, scarves. Então, algumas palavras você pode tanto fazer o plural somente com o acréscimo de S ou com o VS. Estamos falando de palavras que terminaram em F ou FE, ok? So far, so good? I hope so. Até aí tudo bem? Espero que sim. Caso você não tenha entendido, dá pra voltar, como é aula gravada, tá? Aqui o exemplo, ó. It's unbearably cold there. Where are the heavy coats? Gloves and scarves. Ou scarves, ok? Ele deu aqui o exemplo de scarf e scarves com as duas possibilidades aqui, tá? That's it. Ó, e a tradução é insuportável frio lá. Onde estão seus casacos pesados, luvas e cachecóis, tá? Porque scarf é cachecó. Ok? Well, agora vamos partir para os plurais irregulares, tá? O que fazer com aquelas palavras que não seguem regra alguma para o plural? Já que elas sempre aparecem nas provas, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos memorizá-las? A gente vai ter que memorizar. No way out. Não tem jeito, tá? Exemplo clássico aqui, ó. Child. O plural é children. Die. Dice. Dice é aqui, ó. Tem aqui o exemplo, ó, de dice, ok? Foot. Feet. Ok? Goose. Geese. E assim vai, tá? Olha o exemplo numa frase. Throw the dice now. Let's see who's going to win. Jogue os dados, ok? Dice, então, é o plural de die, ok? Die aqui não é morrer, tá? É só... É a palavra que tem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas significado diferente, tá? Ok, let's go on now. Outro exemplo aqui. I've had my four wisdom teeth. Wisdom teeth. São aqueles dentes lá atrás que a gente chama de sisos, né? Aqui no português, tá? E ele tá colocando... É... Tem essa palavra aqui, wisdom teeth, em inglês. Até no Brasil a gente fala, até no português a gente fala que eles são os dentes que só nascem quando a gente tem já sabedoria, maturidade. Por isso que no inglês chama assim, ó. I've had my four wisdom teeth pulled out. Ou seja, tive os meus quatro sisos arrancados. Pulled out, ok? Tith é o plural de tooth. Tooth é dente. Tith, dentes. Ok? Plural de palavras latinas e gregas. Ou seja, palavras que são de origem do latim ou do grego. Como é que a gente faz? Esses plurais são como na nossa língua, tá? São... Os plurais... Os plurais de tais palavras são como nessas línguas. Tá? Na língua deles. Ou seja, analysis com i fica analysis com e. Basis fica basis. Crisis, 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 ok? Eles vão vir dessa forma de como eles são formados lá no próprio idioma. Tá? São importadas de outro idioma. Então, segue a regra deles, tá? São formadas igualmente. Da mesma forma que você vai usar lá no grego ou no latim, você vai usar no inglês o seu plural. Olha que interessante, ó. Curriculum com o M no final. E o plural é curricula, ok? Então, é a regra da palavra de origem da que ela se originou, tá? A regra vem do próprio idioma de origem, tá? Ó, datum, que são dados, né? Dado que eu digo assim, de informação. E data é o plural, tá? Medium, media, ok? Então, a gente já tá vendo aqui que media, for example, por exemplo, é plural, ok? Deixa eu ver aqui. Agora tem a outra parte aqui da apostila. Vamos lá. Plural de palavras compostas. Somente a palavra principal do composto vai para o plural, gente. Então, olha só. Great grandmother, que é bisavó. Great grandmother aqui, bisavó, tá? Great grandfather, bisavô, tá? Então, olha só. Great grandmother, a gente tem duas palavras. Qual é a que vai para o plural? Olha aqui. Somente a principal, a palavra principal do composto, tá? Então, ó. Great grandmother vai ficar great grandmothers. Sister in law, qual é a palavra principal? Sister. Então, sisters in law. O complemento não fica no plural, tá? Então, é isso. Somente a palavra principal desse composto, a que carrega o maior significado, o significado principal, é que vai ser utilizada no plural. E substantivos incontáveis? Vamos lá. Lembre-se sempre. Os substantivos incontáveis são seguidos de verbos no singular, tá? Abaixo, seguem alguns exemplos aqui de substantivos incontáveis, separados por grupos. Mas aprenderemos muito mais quando estudarmos lá os quantifiers, que são much, many, a lot of, ok? A great deal of. A gente vai ver isso mais para frente na apostila, tá? Então, olha só. Líquidos e pós, pó, tá? Pó em geral. Como, por exemplo, milk, coffee, sugar. Nome de jogos, por exemplo. Terminado em S, ó. Billiards, por exemplo. Checkers, que é dama. Nomes de doenças terminados em S. Missles, sarampo, rabies, herbs, ok? Que mais? Palavras terminadas em I, C, S. Mathematics, por exemplo. Politics. Títulos de livros e filmes, mesmo que tenha plural na forma. Ó, Star Wars, The New York Times. Eles ficam sempre da mesma forma. Lembrando, gente, ó, milk não é contável. Então, como é que eu posso colocar milks? Não dá, ok? Eles são incontáveis, tá? Então, não tem como, não tem como, por exemplo, eu colocar plural de algo que não se conta, tá? Se eles são incontáveis, eles têm essa forma definida aí. É, tanto, eu não posso nem falar de plural em relação a milk. Eu posso falar, por exemplo, as garrafas de leite. The bottles of milk. Mas nunca de milk. Não dá pra ser milks, ok? Então, como é que eles vão, como é que você vai colocar plural disso aqui, tá? E você vai sempre usá-los no singular. Inclusive com verbos no singular. Agora, se eu quiser me referir às garrafas de leite, aí dá pra contar. Então, são The bottles of milk, tá? Cups of tea. Xícaras de chá. Cups of coffee. Aí dá. Cups, que são as xícaras, né? Os copos de café. Aí dá. Tá, eu posso contar. Mas não a substância em si. Ok? Então, elas aparecem dessa mesma forma. Outras palavras que não aparecem em plural, gente, ó. São incontáveis. Por exemplo, advice. Advice é incontável. Eu não posso colocar no plural. Conselho, tá? Então, como é que eu... Se eu quisesse falar assim, eu queria te dar três conselhos. Como é que seria em inglês? Aí você vai falar, ó. Pieces of advice. É como se fosse pedaços, porções de conselho. Pieces of advice. E não advices. Não existe advices, ok? Furniture também, ó. Mobília. Chocolate. News. Notícias. A gente fala pieces of news, ok? Ou então, I have some news for you. Mas não definindo isso aí no plural, ok? Aí tem alguns exemplos aqui contextualizados. Vamos lá. Em inglês, os adjetivos não têm plural. Então, olha só. Quando tivermos uma construção com adjetivo, a mais usada é substantivo, numeral e substantivo. O primeiro substantivo, como faz parte de uma locução adjetiva, deverá ficar no singular. Vamos ver exemplo. Ronald is a 30 years old man. Ronald é um homem de 30 anos. Ronald is a 30 year old man. It's a 10 minute walk from the office to the restaurant. Ou seja, é uma caminhada de 10 minutos do escritório ao restaurante. Bom, não sei se ficou claro aqui. Então, deixa eu explicar um pouquinho mais, esmiuçado, tá? Preste atenção. O 30 year old man está definindo, classificando o Ronald, tá? Está atribuindo aqui uma característica para ele, que é ser um homem de 30 anos. Mas como é uma locução adjetiva, então não tem, você não coloca plural, né? É uma locução adjetiva e adjetivo não tem plural. O que a gente faz então? Então, olha, a palavra, tá? A mais usada, né? No caso aqui, o substantivo. Ô, minto. O primeiro substantivo, ele fica no singular. Mesmo definindo, sendo usado para uma locução adjetiva, tá? Até por ser mesmo uma locução adjetiva e adjetivo não ter plural, tá? Olha só. It's a 10 minute walk from the office. 10 minute. Minute eu tenho como colocar no plural. A gente pode contar minutos, mas é uma locução adjetiva. É uma caminhada de quantos minutos? De 10 minutos. Mas ele, ó, minute, não foi para o plural, tá? Por quê? Porque é uma locução adjetiva. Tá ok? Vamos descer aqui, então, para falar dos coletivos. Right? Então, olha, os substantivos coletivos geralmente são usados no singular, tá? Mas podem ser plural se os membros estiverem funcionando independentemente, tá? Vou falar de um que é muito comum. Exemplo, ó, family. Eu posso dizer numa frase, por exemplo, my family is big. Ou numa outra frase, por exemplo, my family are really nice, ok? My family are interesting. My family are friendly, ok? Se eu estiver me referindo aos membros de forma independente, eu posso usar my family are. Mas se eu estiver falando da instituição família como um todo, tá? Como algo, é... Como um coletivo, exatamente. É my family is, tá? É isso que ele tá querendo dizer aqui, ó. Exemplos de palavras dessa natureza, né? Que se referem a coletivo são audience, por exemplo. Que mais? Cattle. Que mais? Class. Committee. Já falei de family. Já falei... Government. E assim vai, ok? So, let's continue here. Let me see. Oh, team here. A gente tem team também, ó. Police. The police is or the police are, tá? Se eu estiver me referindo à instituição polícia, the police is. E se eu estiver me referindo a cada policial, the police are, ok? That's it. Take a look. The class has its midterm test on Monday. A turma fará seu teste na próxima segunda. De acordo com esse exemplo, toda a turma vai fazer esse teste, tá? E aqui, olha. Se eu estiver... The class are working on their individual projects today. Então, eu tô me referindo à turma trabalhando com seus projetos individualmente, tá? Então, cada aluno está trabalhando no seu projeto individual, ok? Apesar da existência de regra, vale ressaltar que algumas dessas palavras citadas acima são muito mais frequentes vistas ou no singular ou no plural, tá? Então, você não vai ver aí elas sendo usadas das duas formas concomitantemente, tá? Ou usa no plural ou usa no singular, tá? Example. Other examples. Os outros exemplos. How often does your team play well? Once in a while, ok? Com que frequência seu time joga bem? De vez em quando, tá? Ó. How often does your team? Se tá sendo usado com does aqui, porque ele tá considerando o team como singular, tá? Olha esse exemplo. The police are seeking a stocky man with a mustache. Então, olha só. A polícia está procurando um homem forte com bigode. Então, a polícia está procurando, olha aqui, ó. Tá se referindo a vários policiais, não a instituição, tá? E assim vai. Vamos ver plural de números e medidas agora, tá? Quando números forem usados como unidade definida, tá? Não apresentam forma plural. Quando, porém, eles expressarem quantidades indefinidas, eles têm plural. Exemplo, vamos ver aqui. Como é que é isso? Thousands of people, ó. Thousands of people witnessed the worst plane crash ever. Então, thousands of people witnessed the worst plane crash ever. Então, milhares de pessoas testemunharam o pior de todos os acidentes de avião. Esse milhares de pessoas é uma quantidade indefinida, né? Ele está aqui no plural, a thousands. Exemplo 2 aqui, ó. The president of the company bought a penthouse that cost two million dollars. Olha só, observe que two million dollars foi uma quantidade definida. Dois milhões de quê? De dólares. E olha que o million aqui, nem o two tem em plural. O que veio para o plural foi a moeda, dollars, tá? Bom, continuando então. Expressões que designam um certo montante de dinheiro, quantidade de tempo, peso, volume, são plurais na forma, mas são acompanhadas de verbo no singular. Como assim, Vanessa? Vamos ver aqui o exemplo. Eight hundred euros is required as a down payment. Então, olha só. Oitocentos euros são necessários. A gente está traduzindo aqui como são necessários em português. Porque em português a regra é diferente. Mas observe, ó. Eight hundred euros is required, tá? O verbo veio no singular. É isso que ele está falando aqui, ó. Expressões que designam um montante de dinheiro, ou uma quantidade de tempo, ou uma quantidade de peso, ou volume, etc. Eles têm ali, ó. São plural na sua forma, tá? No seu significado, digamos assim. Mas os verbos que os acompanham vão ser no singular. Vão vir no singular. Exemplo, ó. Forty liters of gasoline. Costs. Ó. Costs. A lot. Costs. Tá sendo conjugado como um verbo no singular. Uma... Como se o sujeito fosse singular. Lembra que a gente só acrescenta S na terceira pessoa do singular? He, she, it. Mas olha aqui, ó. Forty liters. Quarenta litros de gasolina. Custam muito. No português, a gente usou o verbo no plural. Mas no inglês, ele está no singular, tá? Vamos ver um pouquinho dos substantivos invariáveis. Bom, pessoal. Então, o que significa isso? De substantivos invariáveis. São aqueles que têm a mesma forma, tanto no singular, quanto no plural. Exemplo, ó. Fish. Eu não coloco fishes, ok? Fish. A gente tem o exemplo, né? Do lápis, que eu disse lá em cima. Lápis. Um lápis. Dois lápis. Isso é igual no português, tá? Existem palavras que não vão variar a sua forma, mesmo quando estiver se referindo a mais de um desses objetos, ok? Bom, continuando aqui, ele deu o exemplo, ó. The aircraft is on the runway. The aircraft is on the runway. A aeronave está na pista. Como é que eu sei que é singular? Por causa do verbo, ó. Is. E esse outro exemplo, ó. The aircraft are on the runway. Então, eu estou me referindo a mais de uma aeronave. Então, as aeronaves, ok? Seguem também esta regra de adjetivos pátrios, tá? Com terminação, E-S-E-S-E-S-H-S-E-S-C-H. Exemplo, português, spanish, swiss, ok? Let me see an example. Where is your deputy from? He's swiss, ok? O que que isso quer dizer? Bom, se é um adjetivo pátrio, ou seja, que descreve a nacionalidade, ele também não vai para o plural, tá? Aqui foi um exemplo no singular. He's swiss. Mas vamos ver outro exemplo aqui, que provavelmente ele vai trazer aqui no plural. Vamos lá. Olha aí, aqui, ó. Where are the members of the council from? They are, ó, they are swiss. They are portuguese. They are brasilian, ok? Então, não vai variar na sua forma, mesmo estando se referindo a plural, a mais de uma pessoa, ok? Substantivos pluralizados. Quais são eles? Substantivos que já aparecem no plural pra gente, tá? Até no português existe, quando a gente fala de óculos, ok? Meus óculos, é a forma correta de se falar, tá? Jeans, por exemplo, né? Ah, tem aqui, ó, na pochila. Jeans, pants, clothes, que mais? Trollsers, né? Sunglasses. Eles já são, na sua essência ali, plural. Já são palavras que se referem a algo que tá no plural. Calças, né? A gente tem ali as duas pernas, talvez seja por isso, né? Clothes, em inglês, roupas. A gente tem no português uma palavra singular pra roupa, né? Roupa, roupas. Mas no inglês, clothes, se refere a vestimenta, vestuário, ok? E ela já aparece no plural. Eu não tenho essa palavra aqui, né? No singular, tá? Porque cloth, sem S, já é pano, tá? Já é outra coisa, tá? Não é roupa. Tools. Outro exemplo, ferramentas, tá? Caesars, que é tesoura. E assim vai, tá? Outros exemplos, ó. Abstract, tá? Ele, aí assim, já tá, já é pro plural e a sua forma é essa, tá? É uma palavra no plural. Abstract. Riches, de riqueza. Thanks, de obrigado, tá? Eles parecem... Nesse caso aqui do obrigado, tá? É de agradecimento. Ele parece que tá no plural, mas ele tá aqui com o acréscimo de S apenas, mas é a única forma que tem, tá? Se eu for colocar isso, eu posso usar thank you ou então thanks, tá? Se eu for usar thanks, se eu for usar na terceira pessoa, por exemplo, ele vai aparecer com S, tá? Atenção, alguns desses substantivos são seguidos de um verbo no singular, quando usados em expressões tais como a pair of, a word of, ok? Example here, a pair of pants is, olha isso, ó. Apesar de pants ser uma palavra no plural, eu, quando eu coloco a pair of, ou the pair of, o meu verbo vai vir no singular. Até no português, tá? Um par de calças. Um par de calças é necessário levar para a viagem, por exemplo, ok? So, a pair of pants is, porque a gente tá usando a pair of. Ok, guys? Bom, espero que tenha ficado claro, tá? Só para relembrar isso aqui, olha, essa palavra aqui parece estar no singular, mas ela é uma forma única e está no plural, ok? Rich is a mesma coisa para tratar de riquezas. Não sei se ficou claro, por isso que eu tô voltando, tá? Então, lembrando mais um pouquinho desse atenção aqui. Se eu for colocar, for usar a palavra pair of, por exemplo, e a expressão a word of, o meu verbo utilizado com a palavra seguinte, que no caso aqui foi pants, por exemplo, vai vir no singular, ok? Bom, na aula ao vivo que vocês tiverem desse módulo, vocês vão ter oportunidade de tirar suas dúvidas, se porventura tenha ficado alguma, e fazer os exercícios desse módulo. Como vocês já sabem, o módulo, né, a gravação da aula, do módulo que nós estamos, ou qualquer outro módulo, é para explicação de conteúdo, é para teoria. E a aula ao vivo é para prática e solução de dúvidas. Ok, guys? So, see you next, in a next, on a next opportunity, ok? Vejo vocês em uma outra oportunidade, ok? See you in a next opportunity, bye bye, kisses for you. I hope you got the ideas here. Espero que vocês tenham entendido aqui as ideias do conteúdo, ok? Bye!